sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Nós vínhamos falando do programa passado sobre o livro maravilhoso que é a obra no Invisível de Leão Deni, no seu capítulo quinto, que fala sobre educação e papel dos médiuns. Em outras edições, eu estou usando a tradução do Leão Deni, esse Espírita Leão Deni, da editora, mas em outras traduções tem Educação e Função dos Médiuns, é a mesma coisa. E no programa passado, nós vimos, né, esta, primeiro, é a quantidade, o volume de espíritos interessados em mandar comunicações, é uma coisa. E a segunda situação é a inexperiência do médium. E a gente até falou, não só a experiência, em termos de uma iniciação mediúnica, mas quem de nós poderá bater no peito e dizer que é outro experiente em algum aspecto da vida. Daí a necessidade da troca, porque temos sempre o que aprender. E aí, companheiros, é nesse momento que a gente fala, não de uma forma comercial, mas de uma forma educativa e afetiva, da importância da rádio Rio de Janeiro na vida de todos nós e na vida de criaturas que tem como único acesso a nossa rádio, único acesso à doutrina. Nesse momento em que as nossas casas espíritas, em sua maioria, ainda não reabriram, nesse momento em que muitos companheiros não têm acesso à internet. Então, a gente tem na rádio esse veículo, para quê? Para a manutenção desta troca acerca dos conceitos trazidos por Jesus e, vamos dizer assim, ampliado, relembrado, solificado pelo espiritismo. Então, isso é muito importante, porque a gente vê o mesmo tema, o mesmo estudo, sendo desdobrado, sendo trazido de uma forma prática e necessária para todos nós. Então, no início desse capítulo, ele vem falando das comunicações que surgem, muitas vezes assim, insípidas, sem grande conteúdo, e aí o iniciado, ele acaba, quem está se iniciando, desculpa, o iniciante, ele acaba se sentindo desagradado e desencorajado para continuar na experiência mediúnica. E nós até encerramos, vocês lembram, dizendo da importância do trabalho em grupo, da casa bem organizada, da orientação espiritual e da troca até com médios mais experientes dentro daquele setor. E ele continua a nos falar, ele continua assim. Em outros casos, o médium experiente recebe, através da mesa ou do lápis, mensagens assinadas com nomes cérebros, que encerram revelações apócrifas, que captam sua confiança e o enchem de entusiasmo. E aqui é uma coisa assim muito séria. No livro dos médiuns, Kardec fala no capítulo 31, em que ele fala das comunicações de espíritas, as dissertações de espíritas, ele traz comunicações apócrifas. E muitas vezes a gente vê que a questão está na assinatura. Esse cérebro, essa cérebro questão, que no período da pandemia, do isolamento, a gente viu muito isso. Sabe com quem está falando? E quase sempre a criatura usava isso quando ela estava fora da regra, fora da lei. Poderemos traduzir ou interpretar essa experiência também dentro da espiritualidade. Espíritos que se apresentam e que, como não tem consistência à própria mensagem, eles se utilizam de nomes. E é essa questão do sabe com quem está falando? Se utilizam de nomes, de nomes cérebros, né? De nomes importantes para referendarem o seu entendimento, o seu acatamento, desculpe. Querem ser acatados pelo nome, não pelo conteúdo. E isso acaba captando a confiança do médium, porque ele fala assim, opa, eu já estou recebendo mensagem do Espírito tal? Então ele vai se sentindo assim, seguro na sua vaidade. E vai abandonando os princípios evangélicos de Jesus, vai abandonando a orientação, o carinho de companheiros mais experientes na tarefa, vai muitas vezes até abandonando a casa espírita. Porque uma das situações desses inspiradores, e aqui continua Leandrini, um inspirador invisível, conhecendo seus lados fracos, lisonjeia o seu amor próprio e as suas visões, super excita a sua vaidade, cobrindo-o de elogios e prometendo-lhe maravilhas. Ele o desvia pouco a pouco de qualquer outra influência, de qualquer controle esclarecido, e o leva a se isolar nos seus trabalhos. É o início de uma obsessão, de um monopólio, que pode conduzir o médio a resultados deploráveis. Então é esse cuidado que a gente tem que ter quando vem na nossa cabeça o isolamento. Eu não necessito mais da casa espírita. Nesse momento a gente tem as diferentes mídias, né? Os que têm acesso, mas cada um de nós tem, inclusive a Rádio Rio de Janeiro, trazendo ideias, gente. Porque se a obsessão se caracteriza por uma ideia fixa, nós necessitamos renovar o nosso conteúdo mental através das trocas. Então ouvir outra criatura falar é importante. Ouvir outro campo de ideia é importante, até que seja para discordar, mas a gente vai dar uma mobilidade mental. Muitas vezes vemos companheiros que ficam presos a certos protocolos, a certos estudos, que mesmo sendo bons, muitas vezes leva a criatura a girar em torno da monoideia, essa ideia única, que no nosso estado evolutivo pode não ser saudável. Então tenhamos cuidados, né? E abracemos essa questão da diversidade, de opiniões e o conhecimento. No outro dia mesmo, uma companheira muito querida do nosso coração, ela teria que fazer online um estudo sobre a revista espírita, que trabalhava, acho que é de 1862, que trabalhava a questão da loucura, das dificuldades, né? E a questão do espiritismo. Então ela falou assim, Deus, eu fiquei encantada que eu fui fazer uma pesquisa dos métodos de tratamento da loucura no século 19 e no século 20 e como a coisa evoluiu. Olha só, gente, é claro que ela pesquisou de uma forma geral, não foi espírita, mas esse conteúdo deu pra ela uma base tão bonita, tão diferenciada, tão diversificada, que na hora em que ela foi fazer o estudo online da revista espírita, ela possuía elementos e compartilhou com companheiros e levou até a uma valorização mais racional das conquistas do nosso século, do esforço da ciência e também o trabalho do movimento espírita, da mediunidade conduzida através da doutrina espírita para o auxílio do tratamento dos casos de loucura. Então olha que, vamos dizer assim, que presente, que espaço bom ela abriu no próprio campo mental. Então o espaço do conhecimento é muito importante, gente. Aprendizados no setor manual, no setor, vamos dizer assim, operacional, que é o fazer, aprendizado no conhecimento e na parte intelectual, coisas, né, diferentes, motivadoras, porque quando a gente está aprendendo uma coisa nova, a gente fica motivado com aquele conhecimento. Esse estímulo nos motiva e isso é muito importante para a alma não entrar no desânimo. E aí ele continua, porque ele dizia, quando eu me afasto, por mais que seja até diferente, mas eu vivo muitas vezes em torno da ideia, do pensamento, que aquele espírito quer que eu partilhe e compartilhe. E olha a obsessão se colocando e muitas vezes até a fascinação, não é? Porque o espírito para ter o controle direto sobre o médium, o que é que ele faz? Ele se apresenta sobre o nome ilustre, né? Ele não permite, vamos dizer assim, ele induz o médium a não aceitar outra opinião diferente da dele. E daqui a pouco ele está no campo do absurdo, ele está no campo de uma grande dificuldade. E aí continua nosso mestre Leão Deni falar, esses escolhos foram assinalados desde o início do espiritismo com Allan Kardec. Todavia, vemos ainda todos os dias, médios se deixarem arrastar pelas sugestões dos espíritos enganadores e se tornarem vítimas de mistificações que os tornam ridículos e recaem sobre a causa que acreditam servir. muitas decepções e dissabores seriam evitados se compreendêssemos que a mediunidade atravessa fases sucessivas e que, no seu primeiro período de desenvolvimento, o médio é sobretudo assistido por espíritos de ordem inferior, cujos fluidos, ainda impregnados de matéria, se adaptam melhor aos seus e são apropriados a esse trabalho de esboço mais ou menos prolongado ao qual qualquer faculdade está submetida. E a gente vê, no próprio livro dos remédios falando, que a colegiais, a iniciantes, não vai se dar aquele professor universitário. Vai se dar o que, não é? Aqueles companheiros que sabem lidar e aí, nesse caso aqui, não é nem ensinar, não. É os espíritos que vão treinar o médio no começo, já que em mediunidade existe a questão, aliás, em tudo na vida, né? Da sintonia e da afinidade, são aqueles que estão ligados ao seu campo de interesse, que estão mais perto. E quantas criaturas só despertam para o ideal superior muito mais tarde? Em princípio, não é que estejam fazendo nada de mal, não. Mas a sua preocupação estão ligadas à vida material, à sua conservação, à reprodução, às questões primárias da vida material. Então, a corte de espíritos que nos envolvem nesse momento, são espíritos que estão na mesma faixa de interesse, que não são os interesses superiores, embora necessariamente não sejam maus. Mas a mediunidade, ela tem uma finalidade superior. Ela é uma ferramenta de progresso, que só mais tarde, o médio estudando, o médio se autoelaborando, se fornecendo, ele vai chegar. Então, essa é uma primeira fase. Até porque, num primeiro momento, não se tem certeza, e ninguém tem, porque é livre-arbítrio, que o médio vai levar adiante a sua tarefa. Muitas vezes a criatura começa muito animada, muito feliz, entusiasmada. Mas quando vem a disciplina, quando vem a necessidade da reforma moral, a necessidade da renúncia, o médio acaba se afastando. Muitas vezes, até, pelas questões da vida material. Ele era solteiro, daqui a pouco ele se casa. Ele fala assim, bem, agora eu tenho que cuidar da família. Ou ele está se preparando para um concurso, para fazer um curso. E aí ele se afasta da tarefa, e às vezes até se afasta da casa espírita. Por isso, esse cuidado, que tem muitas pessoas que criticam, talvez por desconhecerem, ou por quê, quando a gente tem o cuidado da criatura entrar como médio na casa espírita. Por que é que você quer entrar como médio? E se vai trabalhando, se vai conversando, porque muitas vezes é só pela curiosidade. E aí ele começa o chamado, entre aspa, desenvolvimento, entre aspa, desenvolvimento mesmo. A sensibilidade vai ficando aberta. E aí, daqui a pouco, porque ele não tem o compromisso do conhecimento, da própria tarefa, ele não está, ele não aderiu à própria tarefa em si, ele larga, ele larga a atividade. E aí a gente sabe que vai ser até um prejuízo para o médio. Por quê? Porque não existe tampômetro de sensibilidade, não existe isso não. A sensibilidade, uma vez aberta, ela está naquele, naquele mecanismo, né, de captação das influências externas. E aí, naquele momento, como o médio não estará mais ligado a ideias superiores, não está mais ligada à ideia do bem, ele vai atrair o que é aqueles espíritos que comumente o rodeiam. E às vezes até por, para as expressões da revolta, do desentendimento, de algumas questões inferiores, a imperfeição íntima aumenta e aí o médio começa, muita vida, a se sentir mal. Ou, muitas vezes até, a se sentir muito bem, porque ele está sintonizado com as questões que fazem parte do seu pacto de comodismo, vamos falar assim, das suas ideias materialistas. Então, ele fala assim, ah, agora que eu larguei aquilo, eu estou muito bem, e aí eu estou muito bem, quase sempre assim, consegui trocar o meu carro, consegui um emprego, estou assim, estou assado. E vamos ver se isso aí faz parte do projeto reencarnatório daquele médio, ou se muitas vezes eu estou trocando, né? Estou em desvio de percurso. Olha, gente, eu não estou falando que ter um carro novo, ter um emprego novo, ter uma família seja ruim, não. Mas eu estou dizendo na questão do compromisso, quando eu assumo uma tarefa. E quando eu assumo uma tarefa, essa tarefa vai ter protocolos, já que a palavra está sendo muito usada, né? Ela tem protocolos, ela tem exigências. E aí continua Leandrini falando, né? Então, esses escolhos foram, seriam evitados, né? Se compreendesse essas fases da mediunidade. E aí ele continua a dizer, Leandrini, só mais tarde, quando a faculdade medianímica estiver suficientemente desenvolvida, flexível, um instrumento tornado maleável, é que os espíritos elevados podem intervir e utilizar para um bom objetivo intelectual e moral. Então, na verdade, vamos entender assim, o contato com os espíritos imperfeitos, inferiores, é como se fosse ajustando a peça, a peça mediúnica. Então, eles vão treinando, treinando. Por isso é treinamento. Quem viu o filme de Divaldo, né? O Divaldo, o que passou no cinema e tudo, e já aparece até em outros meios, vê que aquela psicografia toda que ele recebeu no começo, que ele ficou até entusiasmado, a ordem foi, né? A sugestão foi queima tudo. Ué, isso foi só exercício. E quantas vezes, na atualidade, a gente vê médiuns publicando tudo, e muitas vezes causando até a divisão, causando até estranhamentos, causando até dificuldades para o médium, e muitas vezes dentro do próprio movimento espírito espírita, né? Dentro da própria casa espírita, em que muitas vezes a carta da novidade recebe-se como verdades absolutas, sem o bom senso da análise, sem o bom senso da disciplina, do estudo mesmo, e aquela mensagem é colocada como a grande orientação, muitas vezes causando até desorientações. E ele diz, né? O período de exercício, é Leão Deni falando, meus amigos, estamos no capítulo quinto da obra No Invisível, Educação e Papel dos Médiuns. E ele continua a dizer, o período de exercício, de trabalho preparatório, é às vezes tão rico em manifestações grosseiras e mistificações. É, portanto, uma fase normal do desenvolvimento da mediunidade. É uma escola em que nossa paciência e nosso julgamento se exerce, em que aprendemos a nos familiarizar com a maneira de agir dos habitantes do além. E continua a Deni a falar, durante esse tempo de prova e de estudo elementar, o médium deverá manter-se precavido, nunca renunciar a uma prudente reserva. Ele deverá evitar, com cuidado, as questões dociosas ou interesseiras, as brincadeiras, tudo que tem um caráter frívolo e atrai os espíritos levianos. Então, é a hora de profunda vigilância do médium, muito profunda mesmo. Ele deve evitar mesmo, né? Ele tem que ficar precavido. O que que é isso, gente? É a vigilância, é o exercício da auto-vigilância, que a gente vai ter como base o quê? A gente vai ter como base Jesus. A gente vai ter como base as anotações que estão no Livro dos Espíritos. A gente vai ter como base o Livro dos Médiuns, a codificação. A gente vai ter como base todo aquele, vamos dizer assim, toda aquela orientação, todo aquele aquele passo a passo para a gente ser um bom médium. Livro dos Médiuns, item 1, 9 e 8, né? E aí, ele vai evitar o quê? Porque não é o campo mental, que é o importante, não é a sintonia. Então, ele vai evitar o quê, gente? As questões ociosas ou interesseiras. Mas isso é só na casa espírita? Não. É na vida comum, é no dia a dia. As brincadeiras. Tudo que tem um caráter frívolo e atrai os espíritos levianos. E aí, alguém fala assim, então tá muito difícil. Então, para ser média, não posso ter alegria. Posso ter alegria, sim. Posso e devo ter alegria, porque o evangelho é a boa nova que traz alegria ao coração. E a doutrina espírita, revivendo o evangelho, há de nos trazer muita alegria. Mas olha o cuidado que eu tenho que ter. Questões ociosas, interesseiras, brincadeiras, caráter frívolo, tudo que atrai os espíritos levianos. Um desses dias, passando pela DV, tem um canal que só passa coisas antigas. E aí, eu dei uma ligeira paradinha e tinha um programa humorístico. Gente, há um tempo atrás, a gente ria de dependência química, a gente ria de defeito, de deficiência física, a gente ria de deficiência mental, a gente achava que a diferenciação social, que Medigar, por exemplo, era algo risível. A gente ria de tudo isso. Na verdade, isso não está, é, não é uma questão ansiosa, não é brincadeira, não tem caráter frívolo. E na verdade, um caráter até anticristão, imoral mesmo, que é contra a lei de Deus. Então, tem que ter cuidado. Olha as piadas, as brincadeiras que tem a ver com o sexo desenfreado, não é? Olha só, tem que olhar. Então, isso me atrai ainda. Eu frequento esse tipo de site, eu vejo esse tipo de filme. ninguém vai dizer para não ver, mas eu tenho que estar consciente que esse tipo de comportamento vai atrair o que? Espíritos levianos e interesseiros e muitas vezes interessados no meu fracasso dentro da tarefa que eu preciso desenvolver. Então, queridos, vamos ter muita atenção, vamos ter muito cuidado, vamos tratar da mediunidade com muito carinho, como diz o evangelho, a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Observemos que ele não fala misticamente, mas ele fala com respeito, com cuidado, com atenção. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa conversando sobre a mediunidade.